Só me pergunta Eu já fui embora Censei de explorar Te diguei o celular Fui por aí Viajar pra outro lugar Pra outro começo Fui de mim Enche a mala de cima Vem, não, vem, talvez Dessa vez Nada pode me assustar Noite, sombra, medo nenhum E nem a solidão Vem para me segurar Eu não vou voltar Não, não, não Não, não, não Olha eu aqui Em outra cidade Saber aprender Onde e o que fazer Você me acha feliz Mais além Tudo bem Alguma saudade Sempre normal E eu não faço questão E eu não faço questão Não, 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 não Nada pode me assustar Noite, sombra, medo nenhum E nem a solidão E nem a solidão Vai segurar Eu não vou voltar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Nada pode me assustar Noite, sombra, medo nenhum E nem a solidão Vai segurar Não, 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 não Não, 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 não lá